O que lá no canal do YouTube é conseguir quase 3 milhões de seguidores. No caso do Postmodern Jukebox, foi a junção do pianista e arranjador Scott Bradley com uma super banda de jazz e a ideia de criar releituras super criativas para diversos sucessos do pop ao rock, passando por vários outros estilos. O mais legal é que eles levam esse projeto para além dos vídeos e agora em agosto vem ao Brasil pela primeira vez. Os shows rolam em Porto Alegre no dia 17, em BH dia 19, dia 20 em São Paulo e pelo Queremos no Rio de Janeiro dia 18, mais especificamente no Vivo Rio. E o que a gente pode esperar da banda ao vivo são muitos hits e versões inusitadas que passeiam pelo jazz e pelo swing, entre outros estilos marcantes da década de 50. Ótimos exemplos dessas versões são We Can't Stop da Miley Cyrus e Royals da Lorde, que vale muito a pena conferir. Aliás, foi exatamente essa música da Miley Cyrus que transformou o Postmodern Jukebox no que eles são hoje. A história começou assim. O Scott Bradley estudou jazz na universidade e logo que saiu começou a gravar novos arranjos para músicas dos anos 80. Os vídeos no YouTube começaram em 2009. E aí, quatro anos depois, em 2013, quando ele postou a versão de We Can't Stop, o vídeo viralizou, alcançou mais de 4 milhões de visualizações em dois meses e as coisas ganharam outra proporção. Claro que isso deu um gás no projeto e até hoje eles continuam soltando um vídeo por semana, sempre às quintas, conectando a música pop com o passado, como eles gostam de dizer. Vale muito a pena se perder pelo canal e conferir os hits que já ganharam uma versão do Postmodern Jukebox, especialmente se você for conferi-los ao vivo e quiser chegar lá bem ensaiado para aproveitar ao máximo esse showzão. Eu sou a Laura Damasceno e esse foi o Música Tem Vídeo na Queremos TV. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!